Que eu chamo de salva pelo gongo, hein? Salva pelo gongo, pelo Robertão e vai ser salva agora pelas cutwomans, né? Porque a Maquena tá chegando junto pra fazer o trabalho, olha lá. Isso é muito importante, esse trabalho que a Maquena vai fazer agora, porque ela tem um minuto pra estancar esse sangue. Ela vai passar uma vaselina ali pro sangue parar de escorrer pelo rosto dela, né? A vaselina ajuda a estancar esse sangue, mas o lutador, ele fica impressionado com isso, Marcelo. Isso daí é uma coisa muito ruim pra ela, entendeu? Então, agora, que guerreira. A Sérvia é uma guerreira, sem dúvida. Essa é uma característica do povo da antiga ex-Irgoslávia, né? Passaram por tantas coisas, mas são realmente muito duros. A maioria dos esportes, né? Você vê aí os melhores momentos desse segundo balde, o Tomás teve uma frieza pra esperar o momento. Mas a Kalimba realmente tá muito bem no combate. Muito obrigado a todos vocês que acompanham e participam e curtem e interagem na fanpage do XFC na RedeTV. No Facebook, Roberta Caroline, Anderson da Silva, Mariana Santos, Luan Camica, Débora Raquel. Muitas mulheres escrevendo pra gente também, acompanhando essa luta feminina com muita atenção. As mulheres se identificam, né? Principalmente porque são duas guerreiras que estão aí dentro do hexágono. E hoje em dia a mulher é isso mesmo, né? A mulher, ela é mãe, ela é trabalhadora, ela é lutadora de emissão. Tem espaço pra tudo. Partiu o segundo round. Sânia tenta manter o foco. Tá com o rosto bastante machucado, vai ter que fazer funilaria e pintura durante a semana lá na Sérvia, Sânia. Kalimba fica ali, medida da distância, terceiro e último round. Outro jab ali que atinge o lado direito do rosto da Sânia Succevic. Olha aí, o chute alto pegou. Entrou a sequência, vai pro tudo ou nada a lutadora da Sérvia. A Kalimba tenta buscar o twist do Maitá e não acha. E vai pra projeção, levou pro chão de novo. Levou pro chão de novo porque em cima tava começando a ficar complicado pra Kalimba. Olha só. Vai mantendo aí a concentração. Cris vai orientando aqui, tá bem do nosso lado, né? O marido dela, o técnico dela. Vai orientando a Kalimba contra a Sânia. E vai apenas se defendendo também, né? É, com certeza. Ela tava falando que as mulheres se identificam. Ela tem uma mensagem aqui no Facebook. Com o barra XFC na rede TV. Patrícia Parra tá falando que se identifica muito com essas meninas que são duas guerreiras. Gostaria muito de ser assim também. Legal. Mais uma vez o chute na altura da linha da cintura da Sânia pegou. Outra sequência. Chegou a empurrar pra trás a Sânia, né? A esquerda da Kalimba. Ela tem um jeito diferente, né? Ela vai trocando a base na caminhada, né? Isso dificulta demais pra quem tá na guarda. Outro chute alto da Sânia. Pegou de novo, né? É uma arma interessante que a Sânia tem. Vai tentando escapar da queda. A cena é Sutevich. Dentro a ajoelhada, saiu também da grave. Tomás fica de olho e você também. Por meio do olho dele. Na visão do árbitro, você dentro do exáguo do Gostis FC. Três minutos pra terminar o combate. Kalimba meio que convida a Sânia. Costura interessante. Agora pegou esse chute. Agora o giratório da Kalimba. Olha a resposta da Sânia de novo. Tá ficando perigosa a luta para a Kalimba Faria. A Sânia não tá morta não, hein? Não tá de jeito nenhum. Essa menina é super guerreira. Ela ainda tá com poder de nocaute. A Kalimba não pode desganhar da gringa. Porque realmente a Sânia é muito perigosa. A gente já viu duas vezes hoje nessa noite. Tá zicada a noite, Marcelo. É verdade, hein? Já tivemos duas viradas espetaculares. Tanto no card preliminar, quanto no principal. Dois minutos e meio pro final. Kalimba tentando tirar a cabeça e a concentração da Kalimba, né? Dois minutos. Olha a Kalimba ali na grade. O Brasil inteiro ligado na RedeTV. A casa do MMA. Muito obrigado pela audiência em todo o Brasil. Dois minutos pro final. A Sânia Susevich agora pressiona a Kalimba Faria. A brasileira vivendo o seu pior momento no combate. E ela vai projetando o corpo, né? O tórax pra cima da Kalimba. Não pode apoiar a grade. Vai pro chão a Sânia. Vai de novo. E ela faz aquela expressão. De novo, né? De novo eu vou pro chão. É, não tem jeito não, Sânia. O jogo da Kalimba contigo é esse. E ela vai por cima. Tenta se projetar. Levantou o quadril. Mas ela não tem força suficiente pra tentar uma raspagem nesse momento contra a Kalimba. Que tá praticamente passando a minha guarda. É, a Kalimba pra ela praticamente acabou a luta, Marcelo. Ela não precisa mais sair daí. É, simplesmente esperar o tempo passar e cozinhar mesmo a Sânia no chão, a Serga no chão. E rezar pra acabar o tempo logo. Entendeu? Ela fez uma luta extremamente segura até agora. Ela tá indo muito bem. Entendeu? Ela não precisa correr esse risco que ela correu agora no início do terceiro round. É, ela aceitou um pouco mais a luta em pé e levou uma desvantagem do combate, né? Vamos pro minuto final. Continua pressionando a Kalimba. Esparramada por cima da Sânia Susevich. E vai raspando ali. Vai batendo, vai machucando, vai amassando a Sânia contra a Alona. 47 segundos. Vai pro ground and power outra vez. Será que a Sânia consegue resistir agora? Será? Você em casa tá achando o quê? Mais uma coronhada e continua a sangrar. Volta a sangrar a Sânia, né? Naquele mesmo lugar. Vai tentando castigar a Kalimba. Segundos finais do combate. Vai tentando finalizar antes do gongo. Não quer deixar decisão pros árbitros laterais da Kalimba Faria. Olha a Sânia, rapaz. Olha o que a Sânia tá fazendo. Ficou, ficou o braço. Não, aí tá saindo. Vai sair de lado 10 segundos. Não dá pra, não pode bater aí, Marcelo. Não dá pra. Olha só. Olha só que pressão. Olha só que pressão. Terminou. Fim de luta e que luta. Uau. Impressionante. Impressionante a Kalimba. Olha, agora as duas meninas, né? As duas meninas merecem os parabéns. Uma batalha, né? Que batalha, que guerra. Um combate extremamente movimentado, extremamente técnico. E é isso aí, o MMA é isso. É um esporte agressivo sim, violento não. Mas, isso aí, ó. E essa imagem legal, ó lá. As duas fazendo X, se abraçando. Legal, hein? Quer coisa mais legal que isso? Muito legal. Viajando conosco no mundo do MMA. Olha só. A cada projeção, a cada queda. Essa foi sintomática, né? Porque a Sânia respirou fundo. Vamos lá. Mais uma vez. E ela se defendeu muito bem, porque ela deu uma girada. Improvável. A bandeira da Sérvia. A terra de novo a Djokovic. Boa, Sânia. E nós vamos aguardar a decisão dos árbitros. É no mínimo 30 a 27 aí, unânime. Pode ser que algum árbitro lateral aí pode ter dado 30 a 26, até um round de 10 a 8 aí. Enfim, não vai ser surpresa nenhuma pra mim. Agora, se tiver algum round a favor da Sérvia, aí também não, né? É. Estou tirando fotos aqui a Calíndria e o Cris, bem aqui pertinho da gente. E agora eles vão junto com a Sânia para o anúncio. Vamos ver o que os árbitros decidiram, Cyrus Vez. Ladies and gentlemen, after three hard-fought rounds, we go to the scorecards. All three judges score this fight 30 to 27 for your winner from the red corner, Calíndra Faria! Decisão unânime! A mãe da Kailani levou mais uma, Calíndra Faria! Vence de novo no XFC Navarro! Mulher poderosa, hein? Que guerra! Que guerra foi essa? Você esperava uma adversária tão dura no Santos da Sérvia? Olha, hoje em dia eu espero qualquer coisa. Depois dela é se preparar bem, melhor. Cair de peso três vezes consecutivos em menos de 42 dias. Fiz três lutas nos 52, três dieta. Não foi fácil, mas não é desculpa. Ela tem todo o mérito dela de aguentar os três rounds. Dadá, feliz aniversário. Tudo de bom, amiga. Ao Espaço E. Você tem umas tranças, mas é uma pessoa. Minha família, Kailani, beijo, te amo. Chutebox, rei, PPT, família, pai e mãe, beijo pra vocês. Que a casinha, a mamãe tá chegando. Legal, né? Esse clima é muito legal. Agora, Kalinda, você colocou ela em algumas situações de risco, principalmente nas posições de Hermilok, e ela não bateu. Qual encaixado tava aquela posição? Tava, pior que tava encaixado. Aí me deu, acho, uns três batistacas, né? Muito. Não soltei. Nossa, fiquei com a perna bamba. Ela é resistente, realmente. Mas como eu falei, hoje em dia as meninas, você pode esperar as mais loucas. Pra estar no spot, tem que treinar, tem que se dedicar. E como eu treino, aposto que cada um que tá aqui também treina bastante. Tá certo. Eu já tenho alguma data? Quando que a gente vai te ver de novo aqui em ação? Tem alguém que você gostaria de enfrentar? Posso te ajudar? Vamos promover? Pode, qualquer opção é bem-vinda. Desde que seja na minha categoria. Não luto mais acima. Me encontrei nas 52. Eu tenho chance de ser campeã. E a melhor do mundo, se você quiser. Parabéns pra você. Parabéns pra toda a equipe Chutebox, Christian, Marcelo. Olha, eu vou sair de perto dessa mulher, porque ela me não caltei. Sai daqui. Vamos então pra super câmera lenta pra curtir. Em todos os detalhes, esse combate fantástico, né? Essa valente guerreira Kalindra Faria. Que venceu uma peleja que vai ficar pra história da carreira dela, né? Porque foi uma das mais difíceis que ela enfrentou até hoje. Não há dúvida. A pequenininha e poderosa Sânia Susevich foi resistente. Você tá vendo aí todas as reações, as caretas, as pancadas. Todos os detalhes na melhor experiência do MMA aqui na RedeTV. Vem aí daqui a pouquinho a super luta principal da noite. Impressionante, olha só o ferimento ali na Sânia, né? Sangrando bastante a lutadora da Sérvia. Muita gente participando no Facebook e na RedeTV.